Eu queria trazer pra você um destaque do nosso portal T5, pra você acompanhar como foi a atuação, a votação dos nossos deputados paraibanos na polêmica da PEC do voto impresso. Deixa eu só vir aqui pra eu ler rapidamente pra você. Você tá acompanhando essa discussão no cenário nacional, né minha gente? Aquela história do voto impresso que tá sendo muito discutida, foi rejeitada ontem, tá? Lá no plenário e aí você tem aqui a reportagem que detalha um pouco sobre essa informação e principalmente como os nossos parlamentares votaram nessa questão aí envolvendo essa polêmica da PEC do voto impresso. Que eu acho que agora o assunto tá encerrado, mas é bom você acompanhar e a reportagem tá lá no nosso portal T5, tá bom?